O meu pai é tudo de bom Ele merece as coisas mais lindas do universo Porque o abraço do meu pai é o melhor lugar do mundo Hoje ele ganha o presente e eu que fico feliz Comprando o presente do seu papai na Propé Acima de cem reais Ele também ganha uma carteira de couro Dia dos Pais Propé Calçados Amor, não tem preço Amor, não tem preço